e bom principal dica para quem vai pegar iPhone usado é tomar cuidado com a bateria né bateria de iPhone é horrível quando ela tá velha já muito ruim qualquer smartphone ruim né mas iPhone é pior ainda vou deixar o link de iPhone 12 novo aí na descrição tá pessoal quem quiser dar uma acessada uma conferida mas para você que vai comprar iPhone usado para economizar uma grana é toma cuidado com bateria bateria cara costuma ser bem caro né não é qualquer lugar que vai abrir o seu iPhone para botar uma bateria nova a pessoa precisa abrir com cuidado com carinho para trocar bateria e bateria sempre original pessoal dá sempre preferência para bateria original sempre sempre sem e tela tá tela vidrinho da câmera do iPhone tá arriscado cara procura outro iPhone procura para outro né porque falou de parte de câmera para iPhone o custo é altíssimo a carcaça é normal né você vai comprar iPhone usado a carcaça tá estragada normal iPhone parece que tem uma coisa nele que chama risco né então é muito fácil riscar a carcaça tudo mais não tiver muito judiado né se não aparecer você que o cachorro comeu iPhone tá tranquilo para você vai pegar usado né mas cara tela quebrada bateria zoada e lente da câmera arriscada foge se tiver um desses foge ou pede muito desconto e se a tela tiver quebrada por exemplo cara pode pedir muito desconto porque o preço da tela de um iPhone é caríssimo né agora se só que tiver quebrado o vidrinho tem muita gente que repara o vidrinho né aí fazer você pode tentar recuperar né para pegar usado mas as principais dicas são essas né e carregador sempre original pessoal agora não tá vindo nos novos né carregador mas se tiver carregador iPhone que você pegar usado compra original se não for original compra original porque carregador velho bateria velha cara cara não não tem condições né da preferência se você conseguir economizar comprando um iPhone usado compra um carregador original que você vai ver que é outra coisa você carregar iPhone com carregador original é outra coisa quem tiver experiência deixa aqui nos comentários também vai ser bem legal tá bom então essas são as principais dicas vou ficar aqui dando um milhão de dicas porque essas são as principais se o iPhone tiver funcionando e você conseguiu pular essas esses problemas aí né no iPhone usado que você for comprar cara show vai embora pega o iPhone porque é um aparelho muito top né galera deixa o like se inscreve no canal ativo sininho compartilha esse vídeo nas suas redes sociais tá bom com alguém tá pensando comprar um iPhone mas se você quiser iPhone novo dá uma conferida no primeiro link da descrição gente muito obrigado e até o próximo vídeo valeu